Nossa, dois balões do lado do outro Um diamante Fala galera, beleza? Pelão aqui Tá começando mais um episódio de O Tesouro E dessa vez trouxemos um convidado diferente Trouxemos o Matheus Beleza, Matheus Berg É, e... Deixa eu ver Vou mostrar aqui O que eu fiz em off Que eu terminei a casa, né? Eu não tinha aquelas árvores ali também Aí eu trouxe umas sementes Plantei ali, porque Como aqui as árvores ficam muito longe Aí eu preferi trazer, né? Pra mais perto Escrevi aqui os objetivos Consegui sem diamante Sem ouro e sem nomes E aqui vai ser onde vai ficar os nomes Aí já tem três Eu vou no final do episódio No final do vídeo Eu vou colocar os... E... Vamos... Vamos... Deixa eu fazer uma espada aqui Algumas coisas aqui pra você É... Tem uma... Tem uma mina abandonada ali naquela ravina Que eu quero lá dar uma olhada nela Ah não, já tem... Pera, eu mal entrei na série E já tô morrendo de fome É um rap da roça Nossa Tem uma maçã aqui no baú Se você quiser pegar ela Ok, valeu Deixa eu ver Comida que tá foda Não tem... Não tem quase nada de comida Cadê você? Aqui ó Valeu Ah galera Ele não tá... Ele não tá com a skin Porque minecart aqui Deu um bug aqui Não sei o que que deu Mas... Mas... É... É isso mesmo Tá No... A skin dele não apareceu mesmo Mas se você ficar curioso Pra saber qual é a skin dele Entra aí no canal dele Aí na descrição Que aí você descobre Beleza? Eu vou... Tá Então bora lá Bora Eu vou ver se eu... Ah galera Eu vou ver se eu gravo hoje Se eu posto hoje ainda Provavelmente eu vou postar antes desse episódio Mas eu vou falar mesmo assim O... Avisos De importantes Que eu... Como tá demorando um pouco Pra eu comprar o computador E tal Porque ficar gravando assim É foda, né? Mas aí Eu... Eu vou comprar Vou comprar uma... Uma... Placa de vídeo Pro meu computador Porque... Ele não tem, né? Aí... É... Mas tem essa ainda Até eu... Ó, tem uma... Uma... Afiada 3 aqui Um livro de encantamento Aí eu vou... É... É Aí eu vou comprar Pra ficar um pouco Melhorzinho, né? Até eu poder... Até eu poder... Até eu poder comprar Outro computador Isso Vixi, eu tô sem bloco aqui Eu também tô sem nada, velho Eu esqueci de pegar uns lá Mas vem muito apressado Eu vou ter que pegar uns aqui Ai Pra eu tampar essa água Deixa eu pegar aqui Nossa, eu fiquei preso na teia de aranha, velho Nossa Eu já... Eu já tô escutando a aranha aqui, velho E eu suponho que seja aquelas aranhas da caverna Véi Que as aranhas chatas Né? Aí Nossa Aí Tirar essa água Deixa eu ver aqui Tem um outro baú lá na frente Tem que ir pra baixo Só que eu acho que as aranhas Devem estar pra ali Eu vou pegar mais umas pedras aqui Pra eu poder... Eu voltei lá Ah, eu voltei lá na casa, pessoal E peguei aqueles pedregulhos Que estavam lá Aqueles milhões de pedregulhos Pra poder construir Aquela... Lá onde eu vou... Escrever o nome dos... Dos inscritos, sabe? Porque... Se eu fosse ter que pegar Pedregulho tudo de novo Pra fazer aqui lá Eu ia ficar... Mais o resto da vida ali Tal Vai ser muito complicado Tá Todos buracados daqui Isso é doido Tá parecendo um... BR Ah, ou a rua... Ou então a rua aqui de casa, né? Eu acho que ia estar mais pra rua aqui de casa Ó, maldição, velho O quê? Cai aqui embaixo Nossa Tá cheio de buraco esse negócio, velho Né? Esse trem vem todo bichado Tá Deixa eu ver Eu acho que eu vou fazer uma escada aqui Porque... Aí depois... Você já foi lá embaixo? Não Nem vim aqui ainda Ah Eu vou... Acho que eu vou fazer uma escada Porque aí depois nós podemos subir Olha, tem ferro aqui Aí é ferro, tá precisando Na onde tem... Ah, embaixo, né? Uhum Eu tô montando uma escada aqui Pra depois poder subir Ficar mais fácil pra subir Você tá com... Você tá com uma picareta aí? Estou Ah, beleza Nossa, eu tô ouvindo muita aranha aqui, cara Eu tô... Já tô até com medo aqui Nossa senhora, velho Fudeu O quê? Achou? Aranha da caverna Não Metade Velho Que maldição Eu achei outro baú aqui Tá cheio desses baúzinhos, velho Acho que tem esponho de aranha ali, velho Eu também acho Eu tô escutando só um monte Ah, velho Nem pra vir um ouro Ou então um... Ou então um diamante Nessas baúzinhas Ah, velho Eu tô com um coração aí, meio Nossa Eu tenho que ver onde tá aqui agora Deixa eu ver Eu tô tentando encontrar aí Tá Vou tentar voltar lá pra cima Tá Eu tô descendo aqui Ai Nossa, tem lava ali na frente Aqui, ó Aqui que tem, ó Tá cheio Na onde? Das aranhas? Volta aqui Deixa eu ver Ah, meu Deus do céu Olha eu, mãe Nossa senhora Ah, meu Deus Filha da mãe Nossa Velho Tem que ser Tem que ser muito BR Pra matar Umas aranha 10 Com 3 FPS, velho Vou deixar os ferros Os ferros Esquentando aqui Na casa Eu tô voltando Beleza Nossa Nossa Eu acho que é aqui Que tá um spawn Delas Tá cheio de Teia Aqui, ó Você que levou dano aí? Foi Ah, tá Eu pensei que já era uma aranha Atrás de mim Que eu pensei Ah, meu Deus do céu Tem spawn lá mesmo É Eu tô vendo Normalmente quando tem Esses montes de negócio Assim Então descer pra cá Quanto mais descer Quanto mais Mais bom é Porque aí Acha mais Pode ir Pegou um Achou umas aí? Achei Nossa Nossa O primeiro ferro Que eu acho Primeiros Primeiros, né? Nossa, véi Oh, esse mapa Foi muito azar de minério, véi Isso é louco, mano Diamante Eu furei lá Os primeiros episódios lá Fiquei lá Uns três episódios lá Fora o tempo que eu minerei Em off Não acha nenhum diamante Néu ouro Na verdade Achou uns Uns ouro lá Só que Eu tenho que voltar Pra pegar eles depois Vixe Morreu de novo Eu pensei que essas aranhas Eram as que Tacava veneno Como assim Tacava veneno Nossa Dois balões Do lado do outro Um diamante Aham Já achei o diamante Agora só falta Noventa e nove Que bosta, hein? Vai dar trabalho Vai Mais um dia Um dia Acho Ah, meu Deus do céu Achei a aranha Cai pros punk Meu Deus É muita Essa mina É muito grande Nossa Olha, eu achei Foi o spawn delas Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tomei no cu Ai, merda Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Ah, bundinha Aí Ah, meu Deus Tem outra aqui Tá Nossa Tem outro spawn de aranha Aqui, velho Eu tô na frente De uma aqui, velho Deixa eu ver se eu Mato ele aqui Velho, tá cheio de aranha Nesse lugar Maldição De novo Ah, sai daqui Aranha Não, não me mata não Não me mata não Ai, quebrei o spawn Isso Quebrei Quebrei um spawn já Nossa, velho Veio bastante Bastante Carrinho Bauzinho Daqueles Nessa Nessa mina Só que veio bastante Aranha também Pois é Então, galera Eu vou dar um corte aqui Aí Agora eu volto Então, galera Voltamos aqui É É Vamos Agora Colocar o nome Aqui, né Ele tá Brincando de Balabarismo Deixa eu ver que esse cara Do circo Sabe Só que você tá com espada Se você errar Já era seu braço Né Eu já vi um vídeo De um cara fazendo Com duas serras elétricas Meu Deus Você é louco, mano Deixa eu ver aqui Ele morreu? Ah, não Morreu Ele morreu O cara tem que ser muito fera Ah, deixa eu explicar aqui Galera Eu coloquei aqui Tipo assim Eu vou colocar aqui Essa primeira fileira Vai ter em 10 blocos Aí eu coloquei aqui Número 10, entendeu Pra saber que aqui tem 10 Pra não ficar tipo Ah, tem que contar tudo Entendeu Aí aqui Nessa fileira de cima Vai ter 20 De lá 30 Aí se eu for aqui na frente A gente vai poder enxergar tudo Entendeu Sem nome É Porque Eu pensei Pô, tudo reto Entendeu Um atrás do outro Só que aí Os que ficassem atrás Ia ficar escondido E aí Como eu não queria Que não ficasse nenhum nome escondido Aí eu pensei Em fazer desse jeito Vai gastar Tipo 300 mil pedregulho a mais Mas tudo bem Então O primeiro nome Vou Deixa eu escrever aqui É do Diego Gamer Gelo Gelado Gelo gelado O próximo é É um cara que Desconhecido aí Das pessoas É um MR Mateus BR É Esparapan É É O forte Vou falar a verdade Galera Teve muito mais nome Do que eu pensava Teve 12 nomes E como eu vou Eu vou gravar Um episódio de amanhã Também Aí eu vou colocar 6 hoje E 6 amanhã Agora 5 É Brunex Gamer E o sexto é Victor Victor Nick Victor Nick Ele pediu pra eu mandar um salve pra ele Salve o Victor Galera Então Já foram Já são 9 nomes Aí Próximo episódio Pra vocês Provavelmente vai sair Sexta-feira Esse vai sair Quarta O próximo vai ser Sexta-feira Que já vai tá com os outros nomes Se o seu nome Não saiu ainda O seu vai sair No próximo Mas Resumindo Quem quiser Quem não colocou o nome ainda nos comentários Coloca o nome aí Né Se quiser que eu coloque alguma coisinha Tipo Teve uns que colocou aqui Né Isso aqui O outro colocou o forte Se quiser coloca alguma palavra Sei lá Alguma coisa embaixo Aí Eu coloco aqui E aí Tamo Tamo quase chegando no 100 Falta só 91 E O diamante Que a gente achou lá no baú Que Eu nem acreditei ainda Mas tudo bem Já Agora Só falta 99 Tamo quase lá também É Então é isso galera É O episódio vai ficando por aqui Sexta-feira tem o próximo episódio Com os outros nomes Se o seu não apareceu ainda Vai tá no próximo Entram Vão Entram aí na descrição No canal do Matheus Né Um canal muito foda Deem like aí Se inscrevam no canal E Compartilhem com seus amigos Pra ajudar né Meu canal ainda tá começando Mas Eu preciso muito da ajuda de vocês E é isso Valeu Falou Falou Tchau Tchau Tchau